Esta edição do Jornal da Pampa inicia falando sobre uma das maiores tragédias mundiais que completa cinco anos neste sábado, o incêndio da Boate Kiss que ocorreu em Santa Maria e que chocou particularmente todos os gaúchos. O Brasil e o mundo se consternaram com a morte de 242 pessoas. A maioria jovens universitários, em um momento que era para ser de alegria e celebração. Em uma reportagem especial, reveja como tudo aconteceu e como está o processo contra os quatro réus. Até agora, ninguém foi condenado pela justiça. Eles pegaram e usaram aqueles dois para fazer a faísca e daí de repente começou a pegar um fogo no teto. Rodrigo Moura foi quem tentou primeiro apagar as chamas que começaram no palco da Boate Kiss. E nisso eu pego o extintor, pulo da área VIP e nesse momento que eu consigo pular na área VIP, eu afasto as pessoas que estavam na minha frente e jogo esse extintor no palco, porque tinha uma barra de ferro que me impedia de subir no palco. E daí, nesse meio tempo, ele pegou, tentou, não funcionou o extintor. Nisso eu fui, arranquei da mão dele o extintor, tentei, três vezes nenhuma deu certo. Então, o que eu vou fazer? Larguei o extintor, eu me lembro que uma terceira pessoa pega esse extintor. Então, eu desço para o meio do público e peço para o pessoal se retirar da casa. Os dois depoimentos concedidos com exclusividade à nossa equipe são de Rodrigo Moura. O primeiro, na madrugada do fato, ainda como segurança da Kiss. O segundo, um ano depois. De acordo com os relatos, foi assim que tudo começou. Mais de 20 corpos, né, delegado aqui no lado de fora da boate. Os bombeiros estão terminando o trabalho deles. Assim que eles terminarem, o local vai ser isolado, aguardando a perícia que está vindo de Porto Alegre. Na manhã de domingo, nós passamos já do numeral de 180 óbitos. Praticamente, eu nunca vi na minha vida uma cena como esta. Os corpos das vítimas foram levados para o ginásio municipal. Muita tristeza marcou este momento. Minha mulher. Duas amigas. No mesmo dia, foram decretadas as prisões de Elissandro Calegaro Spor, o Kiko, dono da boate, e o sócio Mauro Londero Hoffman, do vocalista Marcelo de Jesus dos Santos, e o produtor Luciano Augusto Bonilha Leão, da banda Gurizada Fandangueira. Nos dias e meses que se seguiram, a cidade vira sinônimo de dor e saudade, mas também de união e esperança. Duzentas e quarenta e duas pessoas estão vestindo túnicas pretas numeradas para lembrar as vítimas do incêndio. Uma cidade inteira se une ao sofrimento dos pais e familiares que clamam por justiça. As manifestações continuam. A mobilização impressiona. Em 29 de maio, quatro meses após serem presos, a justiça determina a soltura dos dois sócios da boate e dos dois músicos que estavam na penitenciária estadual de Santa Maria. Os familiares parecem não acreditar. Mais uma vez, eles saem às ruas e protestam. Pedem justiça e fazem de tudo para serem ouvidos. Quem foi que autorizou a boate a funcionar sem os documentos em dia? Muitos questionamentos, dúvidas, indagações, falhas, regras não obedecidas, normas não observadas. Um fato cercado de questões que, após cinco anos, seguem sendo avaliadas. Um caso que parece não ter fim. Mas passado todo este tempo, como está o processo sobre o incêndio na boate Kiss? No final de 2016, o juiz Ulisses Lousada decidiu que os quatro réus deveriam ir à júri popular. Mas no dia 1º de dezembro do ano passado, oito desembargadores do TJ julgaram o recurso dos réus pedindo a desclassificação para homicídio culposo, não mais dolo eventual, quando se assume o risco de matar. Houve recurso, o primeiro grupo examinou e parece que foi 4 a 4. Como o embargo é infringente, é um recurso específico, exclusivo da defesa, então o tribunal entendeu que quem deve julgar é o juiz sentenciante, o juiz de primeiro grau. É essa a discussão que nós temos hoje. Vai à júria ou não vai à júria? É o júri que vai julgar ou é o juiz sentenciante, o juiz de primeiro grau? Então é uma grande moralidade deixar essas pessoas não irem à júria popular e dizendo para os outros empresários que eles podem matar mais, está liberado, que no Rio Grande do Sul, novas tragédias podem acontecer. Marcelo Arigoni foi o delegado que liderou a investigação sobre o caso da Boate Kiss. Cinco anos depois, ele relembra as principais conclusões de um inquérito que totalizou 13 mil páginas. Se evidenciou que a Boate funcionava de forma irregular, que a Boate em nenhum momento teve todos os licenciamentos que eram necessários, que ela foi fiscalizada pela prefeitura sim, mas que essa fiscalização foi deficiente, como o fato de ela só ter uma porta, de ela ter as janelas fechadas e diversas outras circunstâncias, como por exemplo, superlotação, que ficou evidenciado que ocorria de forma costumeira. O delegado fez um trabalho muito forte para indiciar todos que foram indiciados. E tinha mais alguns para ser indiciados, como o governador, inclusive, do Estado na época, junto com o Chirme, deveriam estar respondendo isso tudo. E a grande questão também é que você vê que a imoralidade está toda dentro do processo. Depois que se acontece uma coisa dessa, cria-se uma tal de uma lei Kiss. A lei Kiss é outra palhaçada, não precisava ter criado a lei Kiss. Se tivesse cumprido as normas anteriores que estavam, aquela boate não estaria aberta. É um fato que aconteceu, não vai ser apagado, isso vai ficar na história, mas eu acho que Santa Maria não pode parar. É um aprendizado? É um aprendizado. E não é um aprendizado só para Santa Maria, é um aprendizado para todos nós. Nós fizemos o melhor que a gente pôde, a gente deu o nosso sangue nisso. A boate não poderia ter funcionado nem um dia com aquelas circunstâncias. Eu digo muito para alguns familiares e para todos que me perguntam, não cabe a mim a dizer onde vai chegar ou o que vai ser decidido, porque quem cabe a decidir alguma coisa é quem é da justiça, quem é juiz, quem é promotor, essas pessoas que trabalham dentro desse processo. E a um ser superior, que é Deus, ele que vai dizer se vai ter que ser assim ou assado. A TV Pampa segue falando do incêndio da boate Kiss logo mais às 10h15 da noite em uma edição especial do programa Documento Verdade, sobre os cinco anos da maior tragédia recente do estado do Rio Grande do Sul e uma das mais tristes de nosso país. É uma dor que não passa, são imagens que se tornaram inesquecíveis para todos nós. E como vimos amanhã, essa tragédia da boate Kiss está completando cinco anos. Nesse período, a legislação de prevenção e combate a incêndios, ela foi modificada quatro vezes para as casas noturnas terem um tempo para se adaptar. Mas hoje, com a lei federal, aumentaram as exigências, mas ainda são poucos os frequentadores que se preocupam com a segurança ao sair à noite. Quando tu entra numa casa noturna, num bar, tu presta atenção se tem saída de emergência, se tem extintor? Pior que não, porque quando a gente entra a gente quer se divertir, escurizada e coisa, a gente nem presta atenção nisso. A gente quer curtir mesmo. Se for um lugar que eu vejo que parece mais fechado, aí eu presto mais atenção. Mas se é um lugar que eu vejo que é mais aberto, o pessoal não está muito preocupado, aí não, não costumo prestar atenção em extintora. Geralmente eu não presto muita atenção nisso. Essa estudante ressalta outro problema, a segurança precária de algumas casas noturnas. Mas eu percebo que é bem mal sinalizado também a saída de emergência, os extintores. Não sei se funcionários estão habilitados a mexer no extintor se acontece algum incêndio. Cinco anos após a tragédia da Boate Kiss, especialistas consideram que a legislação atual está mais rígida. Antes, a fiscalização era feita apenas baseada na dimensão do prédio e não no seu conteúdo, como materiais inflamáveis. Agora, com a lei federal em vigor, a cultura da prevenção vem evoluindo. Essa casa noturna, na cidade baixa em Porto Alegre, teve que passar por várias modificações para cumprir as exigências do plano de prevenção e combate a incêndios. Nas saídas de emergência, foram colocadas portas com barra antipânico e placas luminosas de orientação. Em cada ambiente, existem alarmes de incêndio e extintores, um investimento para garantir a segurança de todos. Qualquer festa que tem aqui na casa, que tenha material inflamável, que tenha material de enfeite, que é ornamentação, a gente prefere, exige que não tenha material inflamável. E a gente teve que fazer também a adequação, melhorar as saídas de emergência. Nós tínhamos, mas não estava adequado à lei. Aí a gente adequou, depois do que aconteceu, aquele acidente lá, a gente adequou à lei. Agora, com a lei KISS, os bombeiros fazem vistorias a cada dois anos para conferir os equipamentos. Extintores têm que ser revisados uma vez por mês para não perder carga e pressão. E deve estar em local visível para o manuseio. Para quem nunca usou extintor de incêndio, a principal dica é retirar o lacre, o lacre do extintor. Retirando o lacre é só apontar a mangueira para a base do fogo, para a base do princípio do incêndio, e acionar o gatilho ali, que ele vai disparar o agente extintor ali, de forma rápida e segura. Segundo os bombeiros, é obrigatório portas-corta-fogo em lugares que comportam mais de 200 pessoas, assim como a iluminação de emergência e detectores de fumaça. Objetos de madeira precisam ter tinta resistente ao fogo. A principal dica é conhecer as saídas de emergência. Quando se frequenta a casa noturna, vocês vão observar que tem placas com sinalização de saída de emergência. Seguir as placas de sinalização, que com certeza irá levar essa pessoa a um local seguro, ou seja, fora da edificação.